Olá, boa noite pra você. O Boa Noite Paraná dessa sexta-feira começa com a informação de que em meio ao pior mês de março da história, é ao vivo de Curitiba, agora faz 19 graus na capital e o Boa Noite Paraná volta já. O Paraná, obrigado, Roberson. Obrigado pela sua companhia em todo o Estado. Ótima noite pra você. Até amanhã.